horror né, meus amigos, minhas amigas, távamos falando com a Erika, com a Erika Hilton e fomos derrubados mais de 160 pessoas aqui assistindo a Erika, não sei o que aconteceu a Erika tava nos falando com muita beleza, com muita propriedade Silvia Popovic, boa noite, querida, estará aqui falando conosco, é uma grande honra minha a Erika tava falando da sua luta, do momento que ela viveu na prostituição, na rua, o reencontro familiar e eu não vou cansar de dizer aqui que todos, todas e todes, agora tô aprendendo aqui manifestaram a alegria de tê-la, pela beleza dela, pela inteligência dela, pela cultura dessa moça de 27 anos, estamos esperando ela voltar, lastimo demais o que aconteceu Oi Elisa, boa noite Chamo os vizinhos de novo do Insta? Nossa, o que será que houve, pessoal? Ah, eu dizia que a Marina da MB Estamparia fez essa coisa legal aqui, vou repetir porque não vai ficar gravado, que essa moça é uma moça da comunidade, que faz um trabalho lindo e vale a nossa, vale a nossa ajuda, vamos ver Você entendeu o que aconteceu? Eu acho que você caiu, né? Você perdeu, foi você que caiu ou fui eu? Foi você, né? Foi escuríssimo, tudo escuro aqui É, foi você, caiu o Instagram, ele tá com umas falhas mesmo Eu fiz umas lives recentemente, também durante a live ele abagava e dizia que a live já havia sido concluída Então não tem problema, você caiu, como você tinha desativado os comentários eu não conseguia ter retorno do público se eu também tava travada, como que tava? Mas voltamos, estamos aqui de novo E eu tava, então, resumindo o que falamos no primeiro pedaço, porque não vai ficar gravado, infelizmente, as belíssimas palavras Mas se você também quiser relembrar, você dizia da beleza do reencontro Aliás, você é uma moça na cultura, hein? Você já tava falando da parábola do filho pródigo Sim, eu tava usando a parábola do filho pródigo pra dizer sobre o meu retorno pra casa Onde a gente estava sendo esperada e diz que não poderia aplicá-la também de forma tão fidedigna Porque, no caso, a diferença da parábola é que eu não saí por escolha própria E fui, sim, rejeitada do seio familiar Mas aí eu volto e as coisas estão ali O afeto, o cuidado, o carinho, a proteção Pra que eu possa, de novo, compartilhar desta vivência E esse é um ponto importante Porque talvez, sem esse retorno, fosse mais difícil com que eu conseguisse romper os lugares que eu estava É preciso ter um teto, é preciso ter um amparo, é preciso ter uma proteção É preciso ter cuidado pra conseguir sair desses lugares tão marginalizados que o nosso corpo é empurrado Então, esse reencontro é, sem sombra de dúvida, um reencontro muito bonito E que eu espero que a minha história com a minha família, em especial a minha mãe Possa inspirar outras famílias Possam atingir outras famílias Que, por algum motivo qualquer, não compreenda a importância e a necessidade de se amar, acolher Estar ao lado de um filho ou de uma filha, independente do que ele seja Inclusive, minha mãe está aqui, mandando mensagem Eu vi, dona Rose, não é? Isso mesmo Dona Rose, a nossa homenagem, o nosso carinho, o nosso respeito à sua filha e à senhora Aliás, passou aí, de novo, infelizmente não vai ficar gravado A Joana e Gustavinho, não é? Te agradecendo muito, porque ela tem um filho trans E te agradecia muito o teu papel Escuta, deixa eu, antes de continuar, explicar para as pessoas Por que hoje de manhã você estava acabada naquele vídeo Você ficou até a noite na Câmara Municipal Porque me apresentaram projeto maluco, sem pé nem cabeça Aliás, do ponto de vista médico, absurdo Absurdo De adotar a abstinência sexual como método contraceptivo Isso só pode ser coisa da nossa ministra que viu Jesus na goiabeira Que negócio é esse? Abstinência sexual? Exatamente Parte do Ministério de Damares Esta é um programa Não sei que nome dá esse absurdo Mas ele nasce numa esfera nacional E vai se ramificando nos municípios e nos estados Em formas de projetos de leis De autorias De deputados ou vereadores Das bancadas religiosas Sejam das assembleias legislativas Ou das câmaras municipais É um projeto anticientífico É um projeto que vai levar a nossa juventude A um caos completo Que prevê, como método contraceptivo Não a camisinha, o di, o anticoncepcional Mas o escolhi esperar O dizer Eu escolho esperar Não vou transar agora Não vou engravidar agora Não vou pegar nenhuma doença infecciosa Porque eu escolho esperar Porque eu tenho controle Sobre o processo de ebulição Do meu sistema endócrino E posso dizer Não Vou esperar um varão Ou a varoa Correta Para que eu possa ter o meu ato sexual Para que eu possa fazer o meu coito Que é uma coisa assim Absurda Ridícula Anticientífica Não tem o menor cabimento E o que nós estamos dizendo é Existem programas sérios Inclusive a Associação de Pediatria Tem programas Tem pesquisas Tem estudos sérios Que discutem como Prevenir a gravidez na adolescência O combate às ISTs E nós queremos Não temos nenhum problema Em que haja um projeto de lei Que leve esse tipo de informação É importante deixar isso claro Nós não somos contra Métodos contraceptivos Nós não somos contra Que os nossos adolescentes Sejam informados Instruídos E preparados Para evitar a gravidez na adolescência Ou as doenças infecciosas O que nós não podemos aceitar Ou naturalizar É que ideias infecciosas É que convicções subjetivas Possam pautar um debate público Possa ser colocada Como um determinante De políticas públicas Políticas públicas Se faz com um olhar técnico Políticas públicas Se faz com responsabilidade Política pública Se faz embasada Em cima de ciência E de verdade Não podemos aceitar Políticas públicas Embasadas Em convicções Enviesadas Por narrativas Religiosas O Estado É laico A religião E a política Não podem andar Lado a lado Isto é Inconstitucional E aí? Querer aprovar Na maior cidade Da América Latina Na maior cidade Do nosso país Uma política pública Que vai ensinar As crianças Não a usar camisinha Nem nenhum outro Tipo de método Conceptivo A dizer Eu escolhi esperar É a coisa mais Absurda Ridícula Que eu já ouvi Nos últimos tempos Esse é o pessoal Que oscila Entre a prece E o armamento E armar A população brasileira A propósito Eu ia falar outra coisa Mas A Adriana Sávio Mandou uma pergunta Para você Tem um artigo Da Unesco De 2018 Tem muito a ver Com o que você está falando Que destaca A importância Da educação E sexualidade Nas escolas Como uma coisa Fundamental Para o direito Dos direitos humanos O estudo afirma Que é um saldo Positivo Oferecer essa educação Dar um empoderamento A jovens E crianças Através da educação E ela pergunta Essa realidade Está muito distante Da gente Conseguir implantar? Olha Eu Pelo que eu observo Essa realidade Está muito distante Porque não querem Essa discussão Não querem Que nós tenhamos Crianças e adolescentes Bem instruídos Bem preparados Bem informados E não instruídos Por um discurso religioso Mas instruídos Por o que diz a ciência Instruídos Por realmente Por práticas Que minimize Estas violências Que minimize Esse tipo de exposição Dessas crianças E adolescentes O debate sobre sexualidade Olha Uma coisa é curiosa O meu projeto Também estava ontem Sendo pautado Projeto Semana Maria da Penha Nas escolas Até tarde Na casa E eu descobri Que o embate Que a bancada religiosa Estava fazendo Contra o meu projeto É porque o projeto Tinha a palavra Em um dos artigos O projeto é muito simples Qualquer pessoa Que está nos assistindo Pode olhar o projeto Não se trata De nada Misterioso Cavalo de Troia Golpe nos vereadores Não tem nada disso É um projeto direto E extremamente objetivo Mas num dos artigos Nós temos a palavra Direitos humanos E eles não quiseram Aprovar o projeto Não quiseram deixar O projeto ser votado Por conta da palavra Direitos humanos Aí conversando Com uma outra vereadora Ela me disse Que teve que retirar A palavra Gênero Do projeto dela Porque ela estava usando A palavra gênero Para te falar De gêneros alimentícios Eles entraram Numa seada De uma discussão Absurda 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 Por conta da palavra gênero Então tudo que envolve O escopo do sexo Do feminino Do masculino Da sexualidade Ainda hoje Enfrenta uma resistência Absurda Dentro das casas Legislativas Do nosso país Porque quando nós Tivermos essa discussão Sem sombra de dúvida Alguma Nós teremos Mulheres mais empoderadas Mais preparadas Para lidar Com a sociedade E as suas violências E homens Mais questionados Homens Menos Autorizados A fazer Essa balbúrdia Que eles estão Acostumados Na sociedade Brasileira Então sem sombra De dúvida Nós estamos Longe Por isso é tão importante Mudar a cara Do parlamento Por isso é tão importante Olhar quais são Esses projetos Que surgem Em ano eleitoral Para que a gente Vá limpando Aqueles que não querem Uma sociedade plural Diversa Equânime Consciente Embasada na ciência E ficam ainda Tentando impor Goela baixo Para nós Uma ideia Delirante E dessa vez Não são delírios Comunistas Como já disse A nossa colega Anteriormente Ela é sua colega Não é minha colega Minha também Não é não Olha Veja só Quando a gente Fala Que faz Três anos Que a Marielle Foi morta E ninguém descobre As pessoas acham Que quem fala Disso É um discurso De esquerda Como se a justiça Não fosse todos nós Você fala De direitos humanos Direitos humanos É de esquerda É comunista Você fala Da semana Maria da Penha Não Você é comunista A semana Maria da Penha É apenas algo Para falar Nas escolas Não é isso? Do papel Da mulher Fala um pouquinho Disso Que é tão bonito Essa é uma lei Histórica Esta é uma Conquista Histórica Das mulheres Esta é uma conquista Histórica Do movimento feminista Da luta Da defesa Dos direitos humanos Do combate Você voltou Tinha travado Voltou? Não Estou bem aqui Estou Então está bom Então esta é uma discussão Muito importante Uma conquista histórica Nós temos uma lei federal Que leva este nome O reconhecimento importante Do que foi a Maria da Penha Quando nós falamos De uma colocação da semana Maria da Penha Nas escolas Nós não estamos querendo Doutrinar crianças Nós não estamos querendo Invadir a esfera pedagógica Essa é uma discussão Que vai ser feita Com profissionais Com pessoas especializadas Para levar esse debate Mas nós queremos Primeiro Conscientizar A cerca desta lei Fazer com que as crianças E os adolescentes Reconheçam a importância Dessa conquista Saibam o que é A lei Maria da Penha A serviço do que está Essa lei Mas também A partir da discussão Sobre a conscientização Da lei Maria da Penha Nós também possamos Despertar uma conscientização Contra a violência doméstica Contra o feminicídio Contra a violência sexual Contra as mulheres Este é um debate pedagógico Que tem impactos transformadores Em nossa sociedade Se nós não reeducarmos A sociedade Vai ser muito difícil Sair deste limbo social Que nós nos encontramos E enfrentar Todas essas violências Este não é um debate De esquerda Ou de direita De capitalistas Ou de comunistas De ateus Ou de cristãos Este é um debate De quem acredita Na valorização da vida Em quem não se conforma Com o aumento do feminicídio Durante a pandemia Com a violência doméstica Com o machismo estrutural Da nossa sociedade E o que nós queremos É conscientizar A importância Desta luta E dessa conquista Que foi A lei Maria da Penha Ô menina Você não chega no final Do dia sem voz Com essa Com essa Coisa assim Entusiasmada Briguenta Você não fica Não chega em casa Sem voz nenhuma? Não fico sem voz Só quando eu vou aos atos Quando eu vou a atos Que eu tenho que subir Em cima do carro E falar com a galera Eu me esforço um pouco mais E aí eu perco a voz Mas no cotidiano As minhas cordas vocais Estão super acostumadas E estão perfeitas Fiz exames recentemente Para ver Porque como eu falo muito E falo desta forma Como você muito bem frisou Eu estava preocupada Se não tinha né Desgastada Enfim Mas está tudo Em pleno E perfeito estado Você sabe que eu vou te confessar As várias entrevistas Que eu vi Inclusive com o Taz Tão querido Que esteve aqui com a gente Eu falei assim Essa moça está brava Aí depois Ela não está brava Ela é enfática Aí eu falei Mas eu acho Que ela precisa Baixar Esse tom De vez em quando Ela vai ficar sem voz No final do dia Não Não fico Não fico Olha A sua colega Vereadora Cris Monteiro Isso Que é muito querida Esteve aqui Ela disse Érica Sou sua colega de Câmara Todo mundo sabe Dona Cris Em vários pontos Temos alinhamento Em pauta Em especial No que diz respeito As pautas de costumes Embora em posições Ideológicas opostas O que dá Para conversar Perfeitamente Tenho muita admiração Por você Pelo seu trabalho E condição Do seu mandato Como você vê A postura em geral Da Câmara Dos vereadores Nessa questão Dos costumes Nós estamos Num grande retrocesso A Câmara De fato É representação Da nossa sociedade Olha Eu não posso Afirmar Que a Câmara É representação Da nossa sociedade Eu acho Que nessa legislatura Nós conseguimos Abrir uma pequena Brechinha Com o aumento De mulheres negras Ocupando as cadeiras A primeira travesti Nominalmente eleita Também ocupando Aquele espaço Mas ainda Faltam Muitos outros Setores da sociedade Para serem representados Na Câmara Municipal E nas demais Casas legislativas Para que nós Possamos De fato Dizer Que aquele É um espaço Que representa Toda a sociedade Nós só podemos dizer Que um espaço É representativo Da sociedade Quando nós temos Todas as representações Da sociedade Ocupando aquele lugar Então eu não posso Afirmar Que a Câmara É um espaço De representação De toda a sociedade Nós temos ali Muitos setores Representados Na figura De vários parlamentares Mas ainda faltam Muitos outros A também Serem representados Naquele espaço Agora Com relação aos costumes Eu acho que nós Temos enfrentado De uns anos Para cá Nós vivemos Em uma sociedade Que é muito apegada A essa questão Dos costumes Dos valores Da moral E etc Inclusive Para encobertar Um monte de coisa errada Por trás desse discurso De costumes e valores Violências Massacres E etc Eu acho que nós Temos sim Enfrentado um retrocesso Com relação aos costumes Nós temos visto O quanto este discurso Do costume Dos valores Tem sido utilizado De uma forma A oprimir Outros grupos Que não comunga Do mesmo costume Ou dos mesmos valores Acho que do lado de cá Nós estamos fazendo Um exercício Muito árduo Para que a gente Não seja engolidas E engolidos Por estes costumes Violentos Mas sem sombra De dúvida alguma Eu tenho certeza Que nós estamos enfrentando Uma era de retrocesso E uma era De onde estes costumes Querem se impor A vida E a vontade Das pessoas Eu acho que é importante Você falar Eu já sei a tua resposta Mas acho importante Você falar Que lutar A cartilha do sexo Acho que é legal Você dizer isso Que é a liberdade Para todos E não a destruição De qualquer coisa Não é? Exatamente Nós não queremos Eu disse isso No Roda Viva Inclusive Foi uma frase Que reverberou Em muitos outros sites Viralizou De forma muito rápida Que foi Não temos a pretensão De destruição A destruição Ela é uma prática Do fascismo Ela é uma prática Da intolerância Ela é uma prática De quem não convive Com a democracia Que é exatamente Essa diversidade E essa pluralidade Que constrói Cenários democráticos O que nós queremos É a ruptura Dessas sentenças A sentença Que vai dizer Família É só aquela Que é composta Por um homem Uma mulher E seus filhinhos Que vão à igreja Nos domingos E que sentam à mesa Como se fosse Um comercial de margarina Nós queremos dizer Esta família Também pode existir Essa família Também é legítima Que exista O homem A mulher Seus filhos A igreja O almoço Doriana no domingo Não há nenhum crime E nenhum problema Com relação a isso Mas eu também quero Que possa existir A família De duas mulheres A família De dois homens Um homem Uma travesti Uma mulher Um homem trans Dois homens trans Duas travestis Não me importa Eu não posso Dar pitaco Nas formas Das pessoas Constituírem As suas famílias E eu também Não posso aceitar Que o Estado Diga o que é família E o que não é família Quantas famílias Não se constituem Para além dos laços Sanguíneos Família não é Só uma determinação Por características biológicas Família É com quem a gente está É quem a gente ama É quem a gente cuida Confia Constrói laços Quantas famílias biológicas Não são destruídas Por falta de afinidade E quantas pessoas Não encontram Nas ruas Nas casas de cafetinas Nas esquinas Nas calçadas Pessoas que vão chamar De família Posteriormente Então Eu e a minha militância E a minha base E o meu grupo social Nós não temos pretensão De destruir nada O que nós queremos É construir Construir várias possibilidades De ser Várias possibilidades De existir Várias possibilidades De estar Que toda forma De existir E de família Possa ser legítima Que não haja Uma família Legítima Natural E orgânica E aquelas que a gente Tem que rir Debochar Não dar direitos Negligenciar E etc E etc A nossa intenção É promover A equidade E que todas as formas Possam existir Sem violência Sem massacre Sem perseguição E sem negação De direitos O Vaticano Anunciou na manhã Da segunda-feira Dia 15 Claro que só podia Ter sido emitido Pela congregação Da doutrina da fé Que é a nova inquisição O outro nome Que a inquisição Tomou Que a igreja católica Não pode conceder A bênção A uniões homoafetivas Pode recebê-los Na igreja Mas dar a bênção Para a união Homoafetiva Não pode Você acha Que as pessoas Estão preocupadas Em receber A bênção Da igreja Nas relações Homoafetivas Infelizmente Sim Ou felizmente Não quero colocar valores Se felizmente Ou se infelizmente Sem julgamentos Muitas pessoas Crescem E tem a espiritualidade A religiosidade Como um pilar Importante De nossas vidas Quando nós vamos olhar Na saúde Por exemplo Eu fiz gerontologia Em qualidade de vida A espiritualidade A fé É um fator determinante Para a qualidade de vida Para a morte Para a trajetória Para as conquistas Enfim Para como esse indivíduo Vai ser e existir Agora você pensa Eu nasço em um lar católico Então eu vou Faço a crima A catequese Vou à missa Todos os domingos Canto no coral Lá, 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 lá E amo Jesus Cristo Nossa Senhora Os santos Tudo aquilo Aquela ritualística Que envolve O catolicismo E aí eu me descubro Me percebo Gay, lésbica Travesti Enfim Alguém da comunidade LGBTQIA E eu quero poder também Experimentar o que os meus pais O que os meus avós Experimentaram O casamento E a bênção Porque a bênção Na minha forma De ver o mundo Na minha constituição De sujeita Ela é algo importante E aí Vem a igreja E diz Mas aqui Você não vai ter a bênção Porque pra nós Você é imundo É sujo É pecaminoso Não é bem-vindo Percebe O grau De mazelas Psíquicas Que este comportamento Pode gerar As pessoas são levadas Ao suicídio Porque são expulsas Da igreja A igreja É uma comunidade Muito forte É um senso De pertencimento Muito forte Então Sem sombra de dúvida Existem sim Pessoas LGBTs Que esperam Esta bênção Que esperam E acreditam Que serão mais felizes Se puderem receber A bênção Na igreja Porque se construíram assim Porque a fé dela Nós não podemos Entrar no campo da fé A fé é única É subjetiva É pessoal É de cada um E nós tínhamos Que constituir Uma sociedade Que respeitasse isso É lindo inclusive As pessoas quererem Estar neste lugar A igreja Deveria abrir As suas portas Para além de querer Só o dinheiro Porque isso De abrir as portas Para receber Mas não dá A bênção Está ligado No dízimo Está ligado No quanto A igreja Ainda movimenta Um poder monetário Em cima Das custas Desta fé Deste apego Com o religioso E nós não Como o que nós Nós vivemos É um cenário É um cenário Muito duro É um cenário Bastante complexo Mesmo Mas eu enxergo Como uma prática De uma esquerda Mais emancipada De uma esquerda Mais radical E não radical No sentido De não dialogar Com outros setores Eu não consigo Dos partidos Na sociedade brasileira Dentro de negociar Quando estes temas Estão na centralidade Você me permite Antes de cairmos Eu tinha agradecido A Cris Monteiro Pelo contato E tinha mostrado Essa revista Cult De março Onde A tua entrevista É belíssima Vale a pena As pessoas lerem A tua entrevista Nessa revista Eu ia te perguntar Uma outra coisa Bom Você foi muito votada A mais votada Mas às vezes eu vejo As pessoas As forças democráticas Que se opõem A esse nefasto Que está aí As pessoas da esquerda Usando termos Estado democrático De direito Agora se falou LGBTfobia Mudança climática Investimento predatório Antidemocrático Política ambiental Você acha que às vezes Ou muitas vezes Esse discurso Não é entendido Pelas pessoas Ele está muito distante Das pessoas Que Não entendem isso aqui Isso é muito longe Da realidade O que você acha? Eu acho Um desserviço Até às vezes Eu acho Que a esquerda Precisa ter Uma linguagem Simplificada E um discurso Traduzido Para que as camadas Mais pobres Da nossa sociedade Com menos índices Educacionais Que é uma Parcela gigantesca Possam compreender E se sentir Parte Dessa discussão Muitas vezes Eu sinto que falta E eu vou na contramão Disse Me desconstruo E construo Todos os dias Para tentar encontrar O ponto certo Dessa construção Que é uma aproximação Com a realidade Com a vida E a necessidade Das pessoas Claro Que nenhum desses termos Que você citou São termos Que não são válidos Que não são legítimos Que não devem ser pautados Mas nós precisamos Fazer um exercício De separação Aonde eu utilizo Cada uma dessas Nomenclaturas Em qual contexto Eu as utilizo Eu não posso Transformar teorias Em carro-chefe De uma discussão Política Em um país Com alto índice De analfabetismo Com pessoas Que não conseguem Interpretar Três, quatro linhas De um texto Porque não tem Esse preparo É preciso Uma Um diálogo Uma linguagem Uma construção Mais próxima Das pessoas Mais pé no chão E é isso que eu me proponho Inclusive Como eu posso dizer A minha história O meu projeto político O que eu pretendo Como eu enxergo Esse cenário De uma forma Que qualquer pessoa Que me escute Possa entender Não digo que é certo Todas as vezes Porque nós somos levadas Por uma vaidade Nós somos levadas Por uma linguagem Mais acadêmica Nós caímos Em vários lugares Mas é preciso Que a gente Se repense E se revisite E se corrija Todos os dias Para que a gente Tenha uma construção De uma linguagem De um diálogo Nacional Que todos possam Compreender E mais do que isso Se sentirem parte Dessa discussão Porque o que falta Muitas vezes É esta aproximação Com os sujeitos De dizer O que eu estou dizendo aqui Impacta diretamente A sua vida Eu fui ver Algumas histórias Da Benny Brioli Fui ver Outras histórias Li que A morte Da população trans Nos últimos 10 anos Aumentou 75% Que a vida média Da população trans É de 35 anos Comenta isso E me diz Você tem medo? Eu já tive mais Eu ainda tenho Mas eu já tive mais Nós vivemos em um país Que odeiam Pessoas como eu Eu chego A Câmara Municipal E sou recebida Com inúmeras Ameaças E a minha vida inteira Foi marcada Pela violência Pelo medo Pela ameaça Então É um cenário Que me preocupa Sem sombra De dúvida alguma E é por isso Que eu ocupo O lugar que eu estou agora É por acreditar Nessas transformações É por acreditar Que é possível Uma sociedade Que permita Com que eu viva Para além Dos 35 anos de idade Enquanto a expectativa De vida de pessoas cisgêneras Só aumenta A brutalidade Como nós parlamentares Fomos recebidas Nas câmaras municipais Dos nossos municípios Em um momento recorde Histórico Das eleições municipais Envolvendo pessoas Trans e travestis É o exemplo vivo Do quanto o Brasil Ainda está afundado Na transfobia Do quanto ainda A sociedade acha Que o corpo travesti Transvestigênero É um corpo Que só deve estar Nas esquinas Nas manchetes policiais Nas calçadas No drogadicídio No encarceramento Nós não podemos Ocupar outros lugares Porque parece Que a nossa ocupação Em outros espaços Significa uma afronta A cisgeneridade Significa uma afronta A essa estrutura De poder e de dominação E aniquilação Contra os nossos corpos E aí a forma Como eles nos respondem É com ódio É com ataques É com morte É com tiro É com pedrada É com a mais brutal violência Basta nós olharmos Por exemplo O que aconteceu Com Dandara do Santo No Nordeste Kelly da Silva Aqui no interior de São Paulo Que teve seu coração arrancado A imagem de uma santa É colocada no lugar E o réu diz Matei Era um demônio Esta é a realidade Que nós vivemos Uma travesti Tem seu coração Arrancado Friamente Por um assassino Que vai dizer Que fez aquilo Em nome de Deus Porque ela era um demônio Nós precisamos Desfazer Este pensamento Nós precisamos Desfazer Essa cultura A transfobia É uma cultura É uma estrutura De dominação E desenvolvida Pela cisgeneridade Contra os corpos Transvestigêneres E mata de forma Brutal Todos os dias Me perdoe ler Isso aqui Que eu sei Que você deve ter Sofrido muito com isso É um absurdo Não vou nem falar O nome do deputado Estadual Quando você era Co-deputada Um cara Desse partido Aquele partido Disse que uma Sessão do plenário Da Lespe Queria tirar no tapa Uma transexual Que usasse O mesmo banheiro Feminino De sua mãe Ou de sua irmã Fora isso Você já foi ameaçada Com um revólver Não teve um cara Que foi Aí atrás de você Te ameaçar Ele tentou invadir A câmara Ele não Não sei se era Nós não sabemos Ele portava alguma coisa Que ninguém viu Não sabemos se era Ou não era Um revólver Mas ele tentou Se em contato comigo Eu estava dentro Do gabinete E ele tentou Entrar Denominado Garçom Reaça Que faz parte De uma facção Virtual Que faz ataques A mim Na internet Entre outras coisas Quando a matéria Do Fantástico A matéria Do Fantástico Foi ao ar Recebi ameaças Entre elas Uma que Alguns dos agressores Que estavam sendo Processados Iriam me pagar Com um tiro De 38 Na testa Então esta é a realidade Que assola A nossa sociedade A nossa comunidade E aí quando nós Vemos falas De políticos Como a deste político Que você citou Que não é o único Nós também começamos A entender Como que as casas Legislativas Se comportam Na negação De direitos Na negação De acesso Aos nossos direitos Nós não podemos Pautar políticas Que dignificam A nossa vida Mas o tempo inteiro Políticas que precarizam A nossa existência São aprovadas Em casas legislativas Do Brasil Você não é só Vereadora Da comunidade LGBT Você é uma vereadora Da cidade de São Paulo Qual é a tua pauta Para outros temas Da cidade de São Paulo? Olha Eu tenho Uma Eu tenho Feito um trabalho Inclusive Muito árduo Com relação As pautas De moradia A pauta de moradia Ela é uma pauta Muito cara Para mim É uma pauta Que eu acho Que ela é Central Fora das outras Semáticas Dos direitos humanos Da comunidade LGBTQIA+, Da negritude Ainda Que esses segmentos Estejam envolvidos Porque quando nós Falamos em moradia Nós estamos falando Exatamente De um setor Específico Da sociedade Que não vai ter Condições dignas De habitação E que vão precisar Que nós olhemos Com mais cuidado E com mais atenção Mas não é só LGBTs Ou negros Ou mulheres Que estão Nessa situação É uma gama Imensa De pessoas Que estão envolvidas Na questão Da habitação Então habitação Esta é uma pauta De cidade E que eu trago Para mim De forma Muito Próxima Muito Eu quero que o meu Mandato Atue nas pautas De habitação Outra pauta Também Que para mim É muito importante São as pautas Envolvendo os serviços Sociais A questão Das populações Em situação De rua A questão Da cracolândia Estas são pautas Que eu já tenho Atuado Como presidenta Da comissão De direitos humanos E que não estão Ligadas Às pautas Do movimento LGBTQIA+, São pautas Que envolvem A cidade E por último Mas não menos Importante A pauta da saúde Inclusive Com relação Às populações Idosas Eu venho Da gerontologia Venho também Da pedagogia Tenho esse olhar Um pouco da infância Um pouco da velhice A vida adulta E acho que o sistema De saúde Precisa ter um olhar Um investimento Uma reestruturação A valorização Do SUS Quando nós estamos Falando de saúde Municipal Nós estamos falando De valorização Do SUS De qualidade digna De atendimento De saúde Para as pessoas Essas são pautas Que estão aqui Dentro do meu escopo Para a cidade A educação Também De forma Muito generosa É uma pauta Que eu olho E sempre que eu posso Eu incido Sempre que eu posso Eu estou junto Aos professores Aos quadros De apoio As pessoas Que constroem A educação Porque para mim A educação Ela é um pilar Essencial E transformador Da sociedade Nós não conseguiremos Chegar Inclusive Nas pautas Que eu citei Anteriormente Se nós não olharmos Se nós não olharmos Com mais respeito Com mais carinho Com mais atenção Para a educação Se nós não valorizarmos A educação Se nós não utilizarmos A educação Como uma plataforma Transformadora Também da sociedade Como muito bem Construído Em legado O PCdoB Ficar brigando Com aquilo que o Freud Chamou O narcisismo Das pequenas diferenças Outro dia Eu estava Numa reunião Não, não Mas esse é Estalinista Esse é A gente consegue Fazer uma coisa Mínima Para conseguir Estar junto Eu torço E me disponho Todos os dias A esta construção Eu não acredito Em mitos Eu não acredito Em heróis Eu não acredito Em verdades Absolutas Eu acredito Numa concluência De várias coisas Eu acredito Que é possível Se ter Várias perspectivas Da mesma coisa E unir Essas perspectivas Essas visões Diferentes Em prol De um objetivo Comum Então eu me proponho A que esta frente Possa existir E sem sombra de dúvida Eu estarei lá Fazendo parte dela Ninguém ganha Uma guerra Sozinho É preciso soldados É preciso aliados É preciso uma força Para combater Esse obscurantismo E esse mal Que assola O nosso país Mas eu vou te ser sincera Eu ainda vejo Egos inflamados Eu ainda vejo Senhores da verdade Eu ainda vejo Heróis Eu ainda vejo Mitos da esquerda Brasileira E eu tenho dito Nós não precisamos De mais um mito O mito Que nós temos Já foi o suficiente Nós precisamos De uma esquerda Consolidada Nas bases Nós precisamos De uma esquerda Consolidada Na necessidade Do povo Em um país Diferente Desde que nós Estamos vivendo E isso se dá Na junção E na união De vários setores Progressistas Construindo Uma sociedade Comum E isso não significa De forma alguma Que nós temos Que nos amar Que nós temos Que abraçar Que nós temos Que nos beijar E ser amiguinhos E fazer o clube Da luluzinha Construir uma frente Progressista Não é ser amiguinho Se amar E concordar Com tudo É olhar Qual é Aquilo que nos aproxima Qual é o nosso Objetivo em comum Qual é a nação Que nós queremos Qual é a sociedade Que nós acreditamos Como nós podemos Deixar as nossas Diferenças de lado Sem apagá-las Acho que as diferenças São importantes Acho que as especificidades São importantes Mas como nós podemos Separá-las Da necessidade De junção Para caminharmos Em prol De uma sociedade Digna De uma sociedade De fato Progressista De fato Participativa E não este caos E esse horror Que nós temos hoje Perfeito Acho que a sua frase A gente não precisa se amar Basta se respeitar Não é isso? Exato Eu vou falar uma coisa Para você Que eu queria Que você analisasse Quando a gente Colocou A arte Um monte de gente Não sei o que Esse negócio De transvestigênere Aí eu perguntei Vocês sabem O que é LGBT B, T, Q, I A maior parte Das pessoas Não sabe Não é por causa Disso Que as pessoas São desrespeitosas Não é verdade? Eu estava dando Uma aula Eu sou médico Sou psiquiatra Estava dando uma aula E por acaso No meio da bagunça Eu falei Transexualismo Depois eu falei Besteira Alguém da plateia Que certamente Era um militante Levantou E começou a brigar Comigo Como se eu fosse Um fascistão Que eu falei Transexualismo Cara Eu errei Eu errei Eu posso errar Os termos São muito novos Os termos São novos E a gente Demora Claro que O que não tem nome Não existe Mas a gente Ainda não Não aprendeu Isso não caiu No nosso consciente Dá pra dizer Que às vezes As pessoas Quando não conhecem Ainda Isso não são Fascistas Não são As pessoas Pra entender Um pouquinho melhor O que cada um Dos termos Define Sem sombra De dúvida alguma Nós não podemos Apontar o dedo Na cara de alguém E dizer Você é fascista Por não entender O que é LGBT Por não entender O que é transexual É claro Que são pesos E medidas diferentes Uma pessoa Que tem acesso A informação Ela não pode Se esconder Atrás de um escudo De eu não sabia Eu não conheço Porque você tem Condições materiais E humanas De buscar Esta informação Outras pessoas Têm menos condições E nós precisamos Mais uma vez Partir de um processo Pedagógico O processo Do educar Eu não quero Sair gritando Pra todo mundo Você é fascista Você odeia Pessoas LGBT Eu quero dizer Vamos aprender O que são Estas nomenclaturas Vamos aprender A importância dela Pra esses movimentos Como isso Foi conquistado Como nós chegamos Até aqui O termo transvestigênero Por exemplo Não é um termo oficial Não é um termo Reconhecido oficialmente Mas é um termo Muito utilizado Porque foi cunhado Por mim E por Indianari Siqueira Uma ativista Do Rio de Janeiro Minha amiga Que nós chegamos A conclusão De que a palavra Travesti Trazia uma conotação Negativa Estereotipada Colonizada Pela cisgeneridade Enquanto a palavra Transexual Trazia uma conotação Patológica Doentia E as duas palavras Representavam grupos Que se reconheciam Cada qual Com o seu nome E quando nós dizíamos As travestis Estávamos deixando de fora As que se reconheciam Como mulheres trans Homens trans Quando dizíamos Travestis Deixávamos de fora As que se reconheciam Como pessoas trans Isso fez com que A gente entendesse Que era preciso Construir uma palavra De nós para nós Então não é A cisgeneridade Que chegou e disse Ah, essa daqui é travesti É trans Vamos nomeá-la Dessas maneiras Inclusive para construir Um processo segregador Excludente Fomos nós Quem nos nomeamos Assim E a palavra Transvestigênere Abraça Todas as identidades Não cisgênera Quando eu digo Transvestigênere Está incluso Mulher trans Homem trans Travesti Pessoa não binária Toda a identidade Que não é cis Está inclusa Na palavra Transvestigênere É uma nomenclatura De nós Para nós Que serve como Um guarda-chuva Para abraçar Todas essas identidades Posso te perguntar Se você quer ter filho Você quer um filho Você é casado Com um homem Transgênero Você tem um tratamento Muito bonito Eu vi fotos Muito bonitas De vocês Vocês querem um filho Futuramente? Olha Eu penso nisso Às vezes Mas é uma coisa Que me dá um gelo No estômago Eu fico pensando Gente Como que vou educar Uma criança Para ser filho De pessoas trans O mundo é cruel Com pessoas trans E não poupam Crianças Adultos Idosos Ninguém é poupado Da transfobia E da violência E eu tenho certeza Que até a hora Que eu findar A minha vida Nós ainda não teremos Superado Da forma como queremos Estas violências Nós ainda estamos Em construção Nós ainda estamos Colocando os tijolos Necessários Para que a sociedade Saia deste limbo Então eu acho bonita A maternidade Acho que é uma coisa Que sim Seria incrível Talvez em algum momento Educar um ser Apesar da complexidade Que tem Sem romantizar De forma nenhuma É complexo e difícil Mas é bonito Mas por outro lado Também me preocupa Como será Pôr no mundo Uma criança Para viver As violências De terem pais Que são demarcados Como dissidentes Na sociedade Imagino que ele Ou ela Sofreriam Muito bullying Na escola Terrível Você acha que Os partidos Já se deram conta Da necessidade De abrir espaço Para os temas E candidatos LGBTQIA+, Nem mulheres Nem mulheres Que às vezes Os partidos Maquiam Você acha que Os partidos Estão começando A entender Que precisam Abrir espaço Eu vejo que sim Alguns por uma questão De tokenizar Essas pautas E tentar lucrar Em cima delas E outros Porque nós estamos Chegando e metendo O pé na porta E dizendo Aqui terá Que ser debatido isso Nós estamos aqui E não estamos aqui Para fazer papel De figurante Nós estamos aqui Para ocupar Este lugar Nós estamos aqui Para ocupar Este território E para colocar Na centralidade Dos partidos políticos As discussões Que nós achamos Necessárias E pertinentes Então há uma abertura Tanto no sentido De lucrar Com essa pauta Mas também Há uma abertura Porque nós exigimos Que esses debates Sejam feitos Dentro dos partidos Mulheres também Mulheres são São minoria Nos partidos E a Cris Monteiro Teve outro dia aqui Dizendo que Eles maquiam Os números de mulheres Não é irmã de um Sogra de outro É só para figurar Não é? Sim Sim Por que pessoal? Por que você Falou com pessoal? Mais uma coisa Desculpe Eu sei que você Quer descansar Só vou fazer Mais uma pergunta Eu vi Que foram 35 Políticos E políticas Trans Que foram eleitos No país 30 não 30 30 E algumas Alguns Algumas De partidos De direita Você já pensou Em algum trans Usando swastika E dando beijinho No Bolsonaro? Ai falei O nome da Desgraçada Não Eu nunca pensei Como é que pode Eu acho Isso um pouco Tanto quanto Contraditório Mas também Faz parte Da liberdade Das escolhas Da democracia Da pluralidade As pessoas As pessoas trans Não tem a mesma Mentalidade Ser trans Não necessariamente Te faz ser De esquerda Talvez Você devesse Estar Porque a esquerda Quem mais discute Debate Uma dignidade Uma dignidade humana Para nós Mas não necessariamente Porque eu sou trans Eu serei de esquerda Inclusive isso é até Importante Para o respeito A autonomia Eu acho Contraditório Acho contraditório Mas respeito Porque nós precisamos Olhar para essa diversidade Nós precisamos olhar Para essa pluralidade E pensar Sim Existem pessoas trans Fascistas Existem pessoas trans De direita São pessoas humanas E normais Como quaisquer outras E podem estar Do lado esquerdo Ou direito do escopo político Por que não? Mesmo que do outro lado Hajam debates Que violentem Os seus direitos Que agridam As suas existências Aí realmente Talvez Freud Poderá explicar Esse outro lado Do meu ponto de vista Acho legítimo Para que a gente entenda Que o fato de ser trans Não te sentencia A um lugar Estático E específico Agora Como eles lidam Elas lidam Com isso Do lado de lá Eu acho mesmo Que só a piscanálise Vai poder explicar Essa Ambiguidade Das ideias Eu diria que E eu tenho certeza Que eu estou Me manifestando Em nome de todas as pessoas Que estão assistindo E vão assistir Que a gente pode ficar Com você indefinidamente Porque você É maravilhosa Você é brilhante Linda Adoramos você Eu sei que agora Você precisa descansar Eu deixei de falar algo Deixei de te perguntar algo Você diria assim Cara É importante falar isso Antes da gente terminar Não Acho que Acho que conseguimos De forma muito boa Sua condução Também foi muito agradável Passar Por todos os pontos Fundamentais E importantes Para mim Pelo menos Acho que conseguimos Fazer uma cobertura De todos os assuntos Que eu avalio Como assuntos Pertinentes Que gosto E acho legítimo E necessário Que a gente fale Cada vez mais Então Para mim Nós conseguimos Cobrir tudo As pessoas Podem Mandar e-mail Para o seu assessor Aliás Que foi uma pessoa Maravilhosa Por exemplo Sugerindo coisas E dizendo de políticas E de situações Quer dizer Você está aberta A receber também Inputs da população De gente Que está nos assistindo Não é? Estou aqui À disposição Me elegi Para um cargo público Que precisa estar Próximo da população Com o ouvido E os olhos abertos E atento A todas essas demandas Então podem mandar e-mail Podem mandar mensagem Nas redes sociais Tem que ter um pouco De paciência Empatia Porque é uma Uma multidão De mensagens E às vezes demoramos Para responder E às vezes não conseguimos Nem responder A todos Mas a boa vontade De responder De ouvir E de construir Coletivamente Faz parte da minha essência Como ativista E antes de vereadora Eu sou uma ativista Eu sou uma militante Então que as pessoas Se sintam convidadas A fazerem parte Do meu mandato A fazerem parte Da minha construção política A pitacarem A criticarem A sugerirem A elogiarem Estamos aqui Para isso Eu acredito na luta E a luta tem que ser Coletiva Moça Que banho Que você deu Na gente Hoje Olha Queria te mandar Um super beijo Carinhoso E eu espero Que você Volte a conversar Com a gente Outras vezes Eu espero Espero muito Poder conversar Com você Uma outra vez Foi muito agradável A nossa live A hora passou Que eu nem senti Um beijo enorme Obrigada Por esse assunto Obrigada Por este papo E é isso Vamos Porque a luta não para Amanhã Inclusive Temos ato Às 17 horas Ou 16 Eu postei aqui No meu feed Depois as pessoas 17 Às 16 horas Com o encontro No vão livre Do máspiro Por uma sociedade Melhor Contra essa política Genocida Negacionista Representada Na figura Daquele que está lá Sentado na cadeira Da presidência da república Estarei nas ruas E espero encontrar Todo mundo Que possa Porque ainda estamos Em pandemia Então muita gente Não pode Por questões de saúde Por viver com pessoas Em grupo de risco Mas quem puder Com proteção Com máscara Só a luta Transforma E como diria A minha amiga Preta Ferreira Quem não luta Está morto Érica Hilton Essa moça linda Brilhante Um super beijo De boa Muito obrigada Quem acompanhou a gente Até aqui Tchau, tchau